O atleta continua internado em estado grave na UTI do Gol. Felipe de Jesus Moreira, de apenas 18 anos, é do time sub-20 do Atlético Goianiense. Ele teve o mal súbito enquanto treinava com o elenco profissional da equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Por sorte, o médico do clube estava no centro de treinamento. Um caso bem complicado, é uma fatalidade que ocorreu. A gente está tentando de todos os jeitos melhorar e o menino possa voltar para a gente. O zagueiro sofreu duas paradas cardíacas, uma no gramado e outra na ambulância a caminho do hospital. Felipe de Jesus tinha recém-chegado ao Atlético Goianiense, vindo do Guarulhos, equipe de São Paulo. Foi submetido no mês passado a uma bateria de exames médicos, como é de praxe, em contratações. Nenhum resultado indicou doença cardiológica ou qualquer outro problema de saúde. Esse cardiologista explica que normalmente se trata de algum problema de nascença. O primeiro viés é uma doença hereditária, que nasceu com... porque ele nasceu e herdou geneticamente uma coisa assim, uma anomalia ali no coração. E outra seria, dependendo desses atletas de alta performance, de alto rendimento, eles podem desenvolver o que a gente chama de hipertrofia miocárdica. Se a gente fica musculoso, com muita atividade física, o coração também fica. E o coração musculoso pode predispor à hipertrofia miocárdica, ele pode predispor ao tipo de arritmia. Há quatro meses, Christian Eriksen, principal atleta da seleção da Dinamarca, teve um mal súbito durante a partida contra a Finlândia, valendo pela Eurocopa. O meia de 29 anos ainda não voltou a jogar. É importante analisar o histórico do atleta. O que fica com a púlga atrás da orelha da gente é a história familiar. Seria um grande azar dele ser o primeiro paciente da família a desenvolver um episódio desse. Se ele não tivesse tido atendimento primário ali, provavelmente nem vivo agora ele estaria. Times de todo o Brasil mandaram mensagens de solidariedade ao Atlético, como Goiás, Vila Nova, Palmeiras, Botafogo e o Flamengo. O fisiologista Juliano Gardeng explica que problemas cardíacos em atletas profissionais são mais raros que entre a população em geral. Na grande maioria da população o exercício é extremamente seguro. Citando uma estatística, quando a gente pensa em morte súbita relacionada ao exercício, a gente sabe que a incidência disso na população em geral que não pratica exercícios é de 43 pessoas para cada 100 mil. Quando eu penso numa pessoa que pratica exercício ativamente, inclusive competitivo, a chance de acontecer uma morte súbita é menor do que uma a cada 100 mil. Ou seja, ser ativo significa proteção. Ser sedentário é que aumenta o risco de eventos cardiovasculares.